O Manchester City é um dos clubes mais poderosos do mundo hoje, e não à toa foi um dos signatários da já extinta Superliga Europeia, um torneio que mal nasceu, mal viveu e já foi extremamente odiado. Enfim, o City é dono do conglomerado City Football Group, que é um grupo de nove clubes espalhados mundo afora, voltados para a revelação de talentos que daqui a pouco sirvam para o Manchester City. E um desses nove clubes estreou recentemente na Copa Sul-Americana, inclusive enfrentando um time brasileiro. Eu sou o Matheus Schenck, este é o Nonsense Football, e hoje a gente vai te contar a história do Montevideo Fit Torque. O Nonsense Football está chegando perto dos 5 mil inscritos no YouTube, e para comemorar essa marca importante, quem vai ganhar o presente é você. Sim, esta linda camisa do Bangu aqui, retrô de 1966, ano do time campeão carioca, pode parar na sua casa. É muito fácil, você vai conferir o card que está aparecendo aqui para você e se ligar na nossa promoção dos 5 mil inscritos. Participe, hein? O clube atlético Torque foi fundado em 2007 já com a ideia bem definida. Um grupo de empresários criou esse time com a intenção de revelar e vender os jogadores. Rapidamente o time conseguiu sucesso. Na primeira temporada, na terceira divisão, o Uruguaia bateu na trave para subir. Eventualmente eles conseguiram o título e assim subiram para a segundona em 2012 e 2013. Neste nível, os Celestes não faziam feio, apesar de em uma temporada ficarem na lanterna. Para a sorte deles, naquela temporada não tinha rebaixamento. Mas em 2017, a sorte dos empresários do Torque começou a mudar. Foi em abril de 2017 que o Manchester City se tornou dono do Torque. Eles queriam um braço no futebol sul-americano e mais especificamente no futebol uruguaio, famoso por revelar muitos talentos. E um clube como o Torque, com uma gestão profissional, acabou sendo o casamento perfeito. Logo na primeira temporada, após o anúncio da parceria, o Torque foi campeão da segunda divisão. Foi quando revelou ao mundo o promissor argentino Valentim Castellanos, atacante de velocidade que, no fim de 2018, foi negociado com o New York City, outro time do City Group. Campeão da segundona, o técnico argentino Pablo Marini está no comando até hoje. E isso que ele encarou um rebaixamento logo na primeira temporada na Elite. O time fez uma campanha fraca e caiu com o 14º lugar, à frente apenas do Atenas e do Tanque Sisley, que desistiu da disputa. Mas se engana quem pensa que esse rebaixamento fez com que as coisas mudassem no Torque. O clube manteve o técnico Marini e também boa parte do grupo de jogadores. Com isso, acabaram sendo campeões da segunda divisão uruguaia em 2019, mais uma vez. A partir de 2020, então, as mudanças mais significativas na identidade do Torque vieram. O clube oficialmente mudou de nome para Montevideo City Torque, alterou o escudo e anunciou a construção de novas estruturas de trabalho, e que inclusive serão das mais modernas do continente. A temporada na primeira divisão foi praticamente perfeita. Os celestes foram terceiro colocados tanto no Apertura quanto no Clausura, e terminaram a classificação geral atrás apenas do Nacional, do Liverpool e do Penharol. Fizeram até a maior goleada do campeonato, nos 8x2 na queda do Wanderers. Muito graças aos gols de Matias Cócaro, uruguaio de 23 anos buscado no Villa Tereza e autor de 12 gols na campanha. Outro bom nome do time é o atacante argentino Gustavo del Prete, 24 anos, que veio do pequeno Cipollete. Uma das atuais promessas do time atua no meio de campo e tem só 21 anos. Santiago Rodrigues foi pescado depois de brilhar na base do Nacional. Talvez o primeiro grande exemplo de jogador de um dos grandes de Montevideo a trocar precocemente um clube histórico em prol da visibilidade do City Group. Ah, lembra da estrutura que eu falei? Pois é. Foi inaugurado em março com direito à presença do presidente do Uruguai, Luiz Lacalipou, e tem cinco campos, além de toda a estrutura possível e imaginável para vestiários, preparação física, centro médico, etc. É a quarta academia de futebol do City Group no mundo, depois das criadas em Manchester, Melbourne e New York. O bom desempenho na Liga Uruguaia rendeu, então, uma vaga para a Copa Sul-Americana, de maneira inédita. Na primeira fase, o Torque venceu o Fênix, também do Uruguai, em duas partidas. E, com isso, garantiu um lugar no grupo que tem o Bahia, independente de Avejaneda, e o Guabirá, da Bolívia. Na estreia, o Torque arrancou um empate contra o Bahia, jogando em casa, um a um. E aí, será que o Torque vai conseguir surpreender ainda mais no continente sul-americano? Deixa aqui embaixo nos comentários e aproveita e comenta o que você acha desse tipo de parceria do City Group com os clubes mundo afora. O que você acha disso? Vale a pena? Você gostaria de ver o seu time? Parte disso daí? Deixa aqui embaixo nos comentários. Aproveita e te inscreve no canal, é sempre muito importante para a gente que você esteja inscrito. Também, comenta aqui embaixo sempre, deixa teu like, te inscreve, espalha esse vídeo para os amigos e para conferir mais conteúdos. Confira aí!